E aí pessoal, beleza? Como sempre, mais um vídeo, mais uma aula. Essa aula está saindo mais atrasada, mas hoje a gente deve lançar essa e semana, não que vem não, na próxima aula, deve ser amanhã, tá bom? Próximo vídeo. Bom, a gente terminou a parte de grafos Hamiltonianos e hoje a gente começa a parte de conexidade. A gente vai ver o que é isso, tá bom? Beleza, então, a gente vai ver a primeira parte de conexidade e aí pra relembrar, né, pra começar a falar, ela tem a ver com como é de se esperar sobre o que é que é um gráfico conexo, né? Então, relembrando o que é que é um gráfico conexo, eu tô representando isso aqui como um caminho de U pra V, tá? Mas o que é importante é que essa parte aqui, pra todo, qualquer dois caminhos, ele, ou, qualquer parte de vértices a gente tem dois caminhos. Por exemplo, se eu tenho esse grafos aqui, tá? Então, eu posso observar que entre esse e esse eu tenho esse caminho ou mesmo esse caminho, né? Então, o que importa é que existe um caminho. Então, a mesma coisa pra esses dois vértices, eu tenho só uma areste, tem um caminho entre esse e esse, eu tenho esse caminho, tá? Então, basicamente, é qualquer parte de vértices que eu pegue, eu consigo mostrar dentro do gráfico o caminho. Isso que é, isso que é um gráfico ser conexo, só pra gente relembrar isso. Tá, só que quando a gente é conexo, ele, você só tá dizendo o seguinte, eu consigo chegar em todos os locais, mas ele não quantifica, certo? Ou seja, basicamente, por exemplo, se a gente tem um caminho, propriamente dito, a gente não tem, a gente sabe que ele é conexo, mas ele é muito frágil, certo? Porque, por exemplo, imagina que se eu tiro esse vértice ou essa aresta, ele já fica desconexo, tá? Então, o que a gente vai tentar ver é como é que a gente pode quantificar isso. E aí, por exemplo, alguns exemplos, né? Se a gente tem um caminho, árvore, ciclos, eu dei um exemplo de caminho, de árvore, é a mesma coisa, é muito parecido. Se eu retiro essa aresta, se eu retiro essa aresta, ele já se desconecta. E círculos, a mesma coisa, né? Círculo, por exemplo, aqui a gente tem um C5, e se a gente retirar esse vértice, e esse vértice, ele já se desconecta. Ou seja, se a gente remover poucos vértices, ou arestas, né, como a gente faz, ele se desconecta. Já, por outro lado, a gente tem grafos, né, grafos regulares, quando o grau é alto, ou mesmo o grafo completo, a gente pode, se a gente remover poucos vértices, a gente desconecta. No caso do grafo completo, vamos dizer assim, por mais conectado de todos, né? Vou deixar aqui, nesse cara aqui. Então, você pode, você pode observar que, se você tirar algumas arestas, esse graf não se desconecta, né? Se você tirar essas arestas aqui, ele permanece conexo, tá? Então, a grande questão é como medir isso, né? Como é que a gente mede a conexidade do grafo? Essa resposta já está até parecida depois. Mas, enfim. Basicamente, a gente tem que calcular quantas arestas ou vértices podemos, no meu ver, sem desconectar. Tá? Então, só que, observem, por exemplo, uma árvore, que eu acho que é um bom exemplo. Então, sei lá, a gente tem essa árvore aqui. Aí, a gente diz, ah, então, calcular quantas arestas ou vértices podemos remover sem desconectar. Certamente, se eu remover esse vértice, a gente não vai desconectar a árvore. Mas, se eu remover esse vértice, ele desconecta. Então, o que a gente vai é ver uma forma como é que junta isso. Tá? Então, conexidade por vértice. A gente tem essa definição. Então, a gente diz que um grafo é K conexo. Isso é importante para a seguinte. Se qualquer conjunto de vértice, que eu arrancar, com menor do que K, ele permanece conecto. Então, sei lá, imagina um grafo. Não é muito difícil. Nesse grafo. E, sei lá, imagina isso aqui. Então, por um lado, a gente sabe que se a gente remover esses dois vértices, ele fica desconecto. Por outro, se a gente remover esses dois vértices, ele não fica desconecto. Tá? A mesma coisa, se eu remover, por exemplo, como eu coloquei essa vértice aí, se eu remover esses dois caras aqui, ele também não vai ficar desconecto. Então, o que é que acontece? Então, esse cara, ele é o quê? Quantos conexos? Ele é dois conexos. Por quê? Porque se eu remover só um vértice, observa que aqui a gente está falando estritamente menor. Então, se eu remover só um vértice, ele não vai desconectar. Ele precisa de pelo menos dois vértices, né? Nesse caso aqui, seriam esses dois caras aqui. Se eu colocasse mais vértices, certamente isso iria aumentar. Tá? Então, uma árvore, ela é um conexo, sabe? Porque como a gente está aqui, K menor, X menor que K, então um conexo quer dizer que eu não removo ninguém e continuo conexo. Mas como é uma árvore, ela é conexo. O ciclo, né? A mesma, a gente acabou de ver. Se você remove apenas um cara, você observa que ele continua conexo. E o gráfico completo, como a gente viu lá atrás, ele acaba sendo K menos um conexo. Porque se você remover... Então, K menos... não, desculpa. É N menos um conexo. Se você remove... Aqui é 5. Aqui é 5. E você remove 4. Na verdade, o gráfico completo não tem muita graça, né? Porque se você remove 4, remove 3, nesse caso aqui, ele vai permanecer conexo, simples. Ou seja, você poderia até dizer que ele é N conexo, seria esquisito, né? Porque se ele fosse N conexo, você estaria dizendo para a gente, ah, eu vou remover todo mundo, vai ficar um verso. Mas aí não tem graça, né? Então, por isso que a gente... É N menos um conexo. Porque se eu remover de uma forma que ainda fique dois versos, qualquer forma que eu fizer, esses dois versos sempre vão estar conectados. Porque é um gráfico completo. Tá? E a pergunta, então... Uma observação, na verdade, é o seguinte. O gráfico K conexo, ele é K menos um conexo? Sim, né? Porque se ele é K conexo, significa que qualquer conjunto menor que K, se eu remover, ele não desconecta. Então, se ele não desconecta... Então, a pergunta é... Se eu tenho um cara que é K conexo, ele é K menos um conexo? Sim, né? Porque aí a observação é fácil. Porque ele está dizendo que para todo conjunto menor do que K, estritamente menor que K, ele vai permanecer conexo. Então, se eu estou dizendo que menor que K é conexo, isso abrange todos os caras estritamente menor que K menos um. Tá? Então, isso é sim. E a pergunta à volta é não, né? Porque, então, o grande problema, a grande questão é que você garante que os caras menores do que K não desconecta. Mas você não sabe se você pegar um K e também um K desconecta. E um exemplo muito simples disso, é um ciclo novamente, né? Se a gente observar que ele é dois conexos, então, qualquer um vértice que eu pegar não vai desconectar, mas, certamente, se eu pegar dois vértices, eu desconecto. Então, é não, né? Essa parte é não. Beleza? Só que aí, você pode dizer, ah, tem alguma forma de eu não ficar preocupado com K, K menos um, K mais um, e aí é o que a gente chama de conectividade. Certo? Então, a grande questão, a medida, a gente vê até onde esse K pode ser aumentado. E, então, a conectividade, que a gente vai chamar de, isso aqui é um Kappa, tá? Kappa, não é um K, Kappa de G. A gente diz que é o maior inteiro K, tal que G é K-conecta. Então, se eu tenho uma árvore, então, meu Kappa de uma árvore é 1. Do ciclo é 2, e assim por diante. Tá? Beleza. Então, isso a gente está vendo, tudo isso que a gente viu nessa definição desse slide, é para a vértice. E aí, você pode se perguntar, ah, e para a aresta? Aí, para a aresta é a mesma coisa. É um outro parâmetro, que a gente vai chamar K-aresta-conecta. E a ideia é basicamente a mesma. Então, para qualquer subconjunto de aresta, qualquer que é lógico para o subconjunto de aresta, menor que K, se eu arrancar essas arestas, ele permanece com as arestas. Observe que quando a gente tem uma diferença, que quando você arranca o vértice, você arranca todas as arestas que estavam conectadas a ele. Quando você arranca uma aresta, você não arranca os vértices. Então, essa relação tem uma certa peculiaridade. Beleza. Então, os mesmos exemplos. Vamos aí. Então, novamente, se eu tenho um ciclo. Se eu removo essa aresta, e continua com essa. É a mesma construção para os outros. E, novamente, só deixei aqui, que não implica se ele é K-aresta-conecta. Ele é K-aresta-conecta, mas ele não aumenta. Ele não necessariamente aumenta. Tá? Obviamente, observar o que vale tanto por causa do passado quanto esse, é que você pode pegar um cara desse, e você dizer, ah, ele é um conexo. Certamente é, mas ele também é 2-conecta. Ah, mas aqui não cresceu? Não. Aqui não é que cresceu de 1 para 2. É porque meio que você te impegue já um cara para baixo. Então, por isso essas observações aí, quando ele diz que não implica, é quando você está pegando o cara, entre aspas, correto. O cara máximo, né? E, novamente, como lá no vértice também tem, a gente tem uma aresta-conectividade. Aqui vai ser K-linha. Normalmente, vocês vão ver que em algumas vezes, em alguns parâmetros, quando é para vértice, é uma letra grega, e quando é para aresta, é uma letra grega linha. Aqui é o K, por exemplo. Beleza? Então, aqui a gente vai ter K-linha, é igual a K. Então, é o maior inteiro K, tal que esse grafo é K destra-conecta. Beleza? Então, a primeira pergunta, é se esses caras são iguais. E vamos começar analisando esse grafo aqui. Esse grafo, se você observar, se você remover esse vértice não desconecta, se você remover qualquer um vértice não desconecta, se você remover esses dois vértices não desconecta, e... o que mais? Mas se você remover esses três vértices não desconectam, esses quatro vértices desconectam. Tá? Então, esse cara é quatro. A conectividade dele é quatro. E eu acabei não comentando as arestas, mas as arestas é a mesma coisa. Então, você pode observar, só aqui, você já sabe que quatro desconectam. Se você arrancar essas quatro arestas aqui, já desconectam. A mesma coisa aqui. Como todo mundo tem grau quatro, é isso? É. Todo mundo tem grau quatro, se você arrancar essas arestas que estão ao redor, desconectam aqui. Tá? E aí, a gente sabe que quatro não pode ser quatro conexos, né? Tem que ser... Quer dizer, não pode ser cinco conexos. Tem que ser quatro conexos. Então, pega esse outro cara agora. Pega esse outro exemplo. Que é basicamente esse grafo unido por esses caras aqui. Pega dois e cola. Então, você vai observar que aqui a arestas de conectividade não muda, né? Você vai precisar arrancar novamente quatro caras. Mas o vértice, como ele tem essa propriedade que quando você arranca um vértice, ele desconecta, ou ele arranca todas as arestas juntos, quando você arranca esse vértice e esse vértice, observe que você desconecta esse grafo. Tá bom? Então, com dois vértices você consegue desconectar esse grafo H. Já a aresta, não. Já se você remover duas arestas, você não consegue. Tá bom? Então, ele é diferente. Então, aqui um exemplozinho de por que ele é diferente. Tá? Aqui um exemplo bem concreto. Beleza? Ótimo. Então, tem alguns exercícios que é muito legal vocês tentarem fazer. Que eles vão ser bastante institutivos. E alguns até um pouco desafiadores. Tá? Então, o primeiro exercício, com três itens, é o seguinte. Você pega K e L, qualquer inteiros, onde K é menor ou igual que L, e maior ou igual que 1. E você precisa construir três grafos da seguinte forma, que a conectividade por vértice de G1 é K, e a conectividade por aresta é L. Tá? Então, você tem que fazer uma construção dessa. Ah, tem que ser uma construção genérica? Sim. Mas, óbvio, você pode começar com K igual a 1 e L igual a 2. E aí, você vai vendo se você consegue ir aumentando K e L e vendo algum padrão aí dentro. Tá bom? Esse caso 2 é o seguinte. Se ele pegar qualquer vértice, você vai ter que o G2... Observe que 1, 2, 3 são grafos distintos, né? Então, a conectividade de G2 vai ser igual a K, e a aresta conectividade de G2 vai ser igual a L, independente de qual vértice arranque. Tá bom? O 3, então, eu vou ter uma aresta XY. Então, o meu... Essas são todas as arestas do CV, então, você pega uma das pontas da aresta, de qualquer aresta, se você arrancar, você vai ter K, e se você... No K aresta conecta, se você arrancar a aresta, você vai ter N. Certamente, o 1 é mais fácil que o 2, o 2 é mais fácil que o 3. Bom? Então, esse é o exercício. Esse exercício é legal pra você começar a... entender melhor o que é que é uma... a L e Conectividade, aí você começa a procurar simples, grafos de partido, grafos regulares, aí você vai procurando essas classes de grafos que a gente já viu, pode ajudar. Ou juntar ela, sei lá. Beleza? Tá. O segundo exercício, ele é o seguinte, é uma pergunta... É... Pergunta se existe uma função, F, de inteiro pra inteiro, tal que pra todo K, independente do K que escolha, eu vou ter... Tá todo gráfico com grau mínimo, F, K. Eu quero saber se ele é K Conecto. Então, a ideia é a seguinte, me dá uma... Me dê uma F, tal que... Qualquer... Tá todo gráfico com grau mínimo igual a esse K, eu garanto que ele é K Conecto. Tá? Então, ele não é F, K Conecto, ele é K Conecto. Tá bom? Então, isso também é uma pergunta. O outro é mostrar... É provar que todo o gráfico, dois Conectos, contém um Ciclo. Tá? Essa é... Razoavelmente mais simples, quando você entende que um Ciclo, ele é dois Conectos, e como é que isso se relaciona. Tá? Observe que aqui é K Conecto e dois Conectos, ou seja, o que está falando é de vértices. Tá? Óbvio que a mesma pergunta pode ser feita para K Conecto. Beleza. E o último exercício, que esse é um pouco mais difícil, novamente, pensando em vértices. Então, se a gente tem... Se G é um gráfico K Conecto, então todo o conjunto, essa é a parte importante, ou seja, qualquer conjunto de K vértices, ele está curtido em um ciclo. Tá? Então, isso é legal, essa provinha. Então, você tem que dar essa prova, e a segunda parte do exercício é para você provar, ou dar, o ponto do exemplo, de que a volta não vale. O que é que seria a volta, nesse caso? Seria exatamente, você afirmar, se todo o conjunto de K vértices está curtido em um ciclo, então, G é K Conecto. Tá? Essa seria a volta, é a pergunta que você precisa, ou provar, ou dar um ponto de exemplo. Beleza? Então, algumas proposições básicas, é a seguinte, a gente tem essa primeira, que, falando sobre areste conectividade, então, para todo o grafo G, e toda a aresta E, a gente tem essa seguinte relação, ou seja, o areste conecto, o grafo original, menos um, é menor ou igual, do que o, a conectividade de aresta, do G arrancando um, é, que é menor ou igual, a conectividade de aresta G. Isso eu poderia deixar, como é assim, se não é muito simples, tá? Mas, então, para a gente, provar alguma, alguma coisa, aqui, a gente vai, mostrar isso. Então, a primeira desigualdade, ela é super trivial, tá? Ou seja, se você arranca uma aresta, certamente, você está diminuindo a aresta e a conectividade dele. E como é que a gente formaliza isso, né? Então, a gente supõe que F, é, o conjunto das arestas que desconectam, G, certo? então, a observação é que S, desconecta também, G menos F, tá? Então, obviamente, se esse cara desconecta, e desconecta esse, então, eu sei que, é pelo menos, no máximo, igual, né? Beleza, para o outro caso, também, o difícil, tem um detalhe, só mais, então, na mesma ideia, se eu pego o S, que desconecta, esse cara, a observação é que o F, agora, desconecta G menos F, de tal forma, que esse cara, é igual a, a canalidade F, é exatamente a conectividade, a aresta e a conectividade, desse cara, tá? Então, se a gente pega um F linha, que é exatamente, o F, mais a aresta, essa aresta aqui, então, certamente, ele vai desconectar G, porque, se eu arrancando essa aresta, o F desconectava, então, se eu arrancar, no original, o F, e essa aresta, ele vai desconectar também, tá? Então, isso implica, obviamente, que não quer dizer que é igual, quer dizer que, quando eu coloco uma aresta, óbvio que a gente pode aumentar muito, essa aresta de conectividade, mas eu sei, que ela é menor ou igual, quer dizer, aumentar muito não, desculpa, eu posso aumentar em 1, ou permanecer igual, né? Pode ter uma outra configuração, que desconecte, com a mesma que o DDS, tá? Então, certamente, isso aqui, é válido, e isso é igual a, isso, e aí o resto é só fazer o joguinho, colocar um pro lado, e, nossa proposição tá finalizada, tá? E aqui, mais um exercício, que é uma pergunta, é, isso vale, tá? Quando a gente pensa, em vértices, tá? então, a pergunta, a primeira coisa que você pode tentar fazer, é reproduzir essa, exatamente essa prova, só que em vez de F ser um conjunto de geração, com o universo, ver se vale isso aqui. E, então, você tem que mostrar, provar ou dar um contra exemplo, pra cada uma das desigualdades, ou seja, essa desigualdade, e essa desigualdade, né? Obviamente, se essa não vale, então, esse cara, você não vai comparar com ele, dessa mesma forma aqui, certo? E, obviamente, isso aqui é, não é igual a isso aqui, claro, mas, então, a ideia é perguntar se tudo isso aqui vale, então, prova ou dê um contra exemplo, tá bom? Fica como exercício. Beleza, então, agora, a gente vai ver alguns limitantes, triviais também, ainda, sobre capa e capa linha, ou seja, sobre a connexoria de vértice, e a connexoria de aresta. E, basicamente, a gente tem essa relação. É um pouco, se você pensar, um pouco óbvio, acho que ela, não é óbvio, mas ela é bem intuitiva, por causa do que o seguinte, quando você arranca arestens, os vértices ficam, mas, quando você arranca o vértice, você pode estar arrancando o pé de aresta. Tá? Então, é meio, óbvio que isso aqui pode ser, é menor ou igual. Porque a gente viu que ele é diferente, né, mas ele, a gente poderia, ter algum caso, que fosse invertido, mas, a gente vai ver que não. A gente vai provar isso. E aqui é o grau mínimo, relembrando que isso aqui é o grau mínimo. Tá? Então, aqui também é óbvio, essa relação, eu vou explicar por aqui. Então, a primeira é que, imagina um grafo, que você tem aqui, um vértice Z. Como é que você desconecta, esse grafo, esse Z do resto do grafo? É, basta você, pegar, esse conjunto de arestens, arrancar. Quando você arranca, esse conjunto de arestens, como a gente não mexe no vértice, esse vértice aqui, agora vai ficar desconectado. Certo? Beleza. E aí, por que que isso mostra, então, que é menor ou igual ao grau mínimo? Porque, se você pegar, isso vale para qualquer vértice, mas, então, você quer saber, qual é a menor quantidade de arestens, né? Que você precisa desconectar. Se você pegar o grau mínimo, certamente, você pega um dos vértices, que tem o grau igual ao grau mínimo, se arranca as arestens, acabou. Certo? É, o outro, seria o seguinte, por que que não é igual, né? Porque aí, tudo bem, você pode ter uma outra configuração, dentro do seu grafo, que não estará relacionado com o grau mínimo. Imagina que o seu grafo, o grau mínimo é alto, mas lá dentro tem uma parte que, é, como é que se diz? Você arranca menos arestens, você desconecta. Certo? Beleza, então, essa aqui, essa primeira parte está aprovada. A segunda desigualdade, que é exatamente essa daqui, eu vou mostrar dois casos básicos, depois a gente vai mostrar o caso geral. O primeiro é que, se a gente tem o grafo completo, então, esse aqui é igual, tá? Eles são iguais, o kappa, n, o kappa, linha de n, é igual a n menos 1. Lembrando que, o cn menos 1 é por causa daquela convenção, que, não faz sentido você arrancar, e deixar ação vértice, muito graça. tá? Então, e o, e aí, então, a gente tem isso, esse grafo, não é, não é um problema, então, a gente tem essa outra questão, que é o seguinte, se a, o kappa, se a, a aresta conectividade dele é menor ou igual a 1, significa que o, a conectividade de vértice é igual, a kappa, quando ele está dizendo que é menor ou igual a 1, a gente está afirmando, que se a gente remove, uma aresta, ele fica desconexo, então, se a gente remove essa aresta, fica desconexo, é óbvio, que se a gente remover, esse vértice, ou esse vértice, também vai ficar desconexo, certo? Porque, se eu arranco, um desses dois vértices, dos extremos arestas, a aresta suma, então, é igual, certo? bom, então, o caso, que não é, então, o nosso caso importante, vai ser, os que não é nem gráfico conexo, e o, e a conectividade é maior ou igual a 2, tá? Então, a primeira observação é, a gente está dizendo que a conectividade é igual a 1, k, se a aresta conectividade, desculpe, se a aresta conectividade é igual a 1, k, isso quer dizer que existem, k arestas, que se eu remover, desculpe desconexo, beleza, então, eu vou pegar essas k arestas, a gente vai chamar de e1 até e, e onde, ou melhor, vai ser x1, y1, x2, 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 x3, 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 e assim, até xk, yk, tá bom? Por que a gente pode fazer isso? Porque a gente sabe que a aresta conectividade é igual a k, e a aresta conectividade é o maior valor k, tal que ele é k aresta conexo, ou seja, se eu pegasse k mais 1, em conjunto também o k, ele já iria desconectado. Beleza, então, a gente tem dois casos, o primeiro caso é que, se eu arranco, né, então, eu tô dizendo, basicamente, o que eu tô dizendo é que, desse lado eu tenho x1, x2, x3, até xk, aqui eu vou ter y1, y2, y3, y3, essa argumentação aqui, tá dizendo o seguinte, se eu arranco, opa, esse lado, dos vértices, e desconecto, acabou, né, eu sei que, meu grau, minha conectividade por vértices vai ser menor, igual a k, beleza? Agora, suponha que esse cara aqui não desconecta, tá, então, a primeira observação, se ele não desconecta, a primeira observação é saber por que o grau de xy é menor, é igual a k, essa observação, imagina, isso aqui, x1, x2, x3, xk, e aqui, então, aqui tem as arestas, aqui vai ter y1, y2, até yk, observa que, se ele desconecta, ou, desculpa, se ele tem um grau menor que k, tudo bem, não tem problema, se ele tem um grau igual a k, mas se ele tem um grau maior que k, qual é o problema? O problema seria, esse cara, poderia se conectar, a, por exemplo, a um cara daqui, né, certamente tem esse grau, e ele poderia se conectar, a um cara pra fora daqui, tá, então, basicamente, o que eu tô querendo dizer é, esse, esse, esse tipo de construção não existe, tá, ele vai se restringir, a, ou ele é, vizinho, desses caras aqui dentro, ou é vizinho, desses caras, desse lado aqui, tá, então, certamente, ele tem que ser menor igual a k, beleza, então, o que é que eu faço? Eu removo, então, deixa eu retirar aqui, se eu tenho esse cara aqui com o grau no máximo k, então, eu removo todos os vizinhos dele, certo? E aí, ele vai ficar desconectado do resto do grafo, certamente, beleza? e aqui tem um exemplo, por exemplo, de um cara que cai nesse segundo caso, né, então, essas arestas aqui, são as arestas que desconectam, beleza? e aí, as pontas, do lado esquerdo, do lado direito, e a minha observação é que esses caras, tem que estar conectado, a, ou esses caras aqui dentro, ou, ou de onde ele vinha, ou de onde veio, a, vizinhança dele, tá bom? Então, essa é a provinha pro nosso limitante, ok? E aí, vai ter um outro, vai ter um teorema, que a gente chama de teorema de Menger, que a gente comenta que ele é um dos pilares, da teoria, de teoria, da teoria, da teoria dos gráficos, porque, não sei, a gente vai ver porquê, os enunciados dele, e eu vou apresentar duas, dois enunciados, é, onde um implica o outro, onde o segundo, a gente vai chamar de versão forte, versão fraca, não sei exatamente, se é o termo correto, tá? porque, a versão forte, com a versão forte, você consegue provar a versão fraca, tá bom? Teorema de Menger de 1927, daqui a pouco a gente faz um século, né? Daqui a pouco vai fazer, daqui a sete anos vai fazer, um século, do teorema de Menger, e no livro do Dister, na nossa referência, ele está enunciado dessa forma, que a gente chama de versão fraca, tá? Então, a gente tem um conjunto, a gente tem um conjunto, a e b, que é o seguinte, a quantidade mínima, de vértices, separando, a e b, é igual a quantidade máxima, de conjuntos de juntos, de a e b, o que é que significa? O que é que é caminhos de juntos? Caminhos de juntos, a gente chama, caminhos assim. Então, esses três caminhos aqui, são de juntos, porque, eles são de juntos nas arestas, e só os extremos deles, podem se tocar, tá bom? Então, a quantidade máxima, de vértices separando, basicamente, o que ele afirma, é a quantidade de caminhos de juntos, que atravessa esses casos. Certo? E a outra versão, que é a versão que eu acho mais legal, que é a versão que a gente vai provar depois, a gente tá no livro do Boulogos, a gente já tá chamando de versão forte, é que em vez de a e b, a gente vai ter um com união s, vai ter dois vértices s e t, e a quantidade mínima, de vértices separando s e t, ah, lembrando que aqui é a, desculpa aqui, não comentou, aqui é a quantidade mínima, a gente tá, por quê? Que basicamente, esses conjuntos aqui, vai ter, cada um vai ter um vértice, e como ele vai ser de juntos, ou seja, eu não posso, só ligar de a para b, tá? Eu tenho que ter, pelo menos, um vértice, em cada, cada aqui. Por que é que é mínima? Porque é o caso que eu só tenho um vértice, mas é o que eu posso ter mais vértices, aqui dentro. Tá bom? Mas é legal, desculpa, tá me voltando, mas a auto-observação é que é a quantidade máxima, de conjuntos. Ou seja, e tem uma relação, a quantidade mínima de vértices separando a e b, e a quantidade máxima de caminhos de juntos. Beleza? E aqui é a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai ter caminhos independentes, que a gente diz, que é exatamente esse lance, dos vértices serem distintos, a menos dos extremos, e de juntos, é o que a gente acabou de falar, que é de juntos nas arestas. Tá? A gente vai provar essa versão, aqui, isso aqui vai ficar como exercício, eu vou dar uma dica. Você consegue provar, a versão 2, a partir da versão 1. Tá? E a versão, e essa versão de vértices, a gente consegue provar, esse cara aqui. Tá bom? Então, o teorema de manja, ele é uma bastante interessante, porque, ele mostra que, isso é uma bastante geral, pra qualquer grafo, Então, se eu pego o ST, a quantidade mínima de vértices separando o ST, é a quantidade máxima de conjuntos independentes, que é S para T. Tá? E a versão 2, é a versão da aresta, né? A quantidade mínima de arestas separando o ST, é a quantidade máxima de conjuntos disjuntos nas arestas. Então, o conjunto disjuntos nas arestas, a gente vai observar, que, esse cara aqui, o vermelho é disjuntos nas arestas no azul, mas eles compartilham, esse, o vermelho é disjuntos nas arestas, né? O vermelho é disjuntos nas arestas no azul, não deixem de fazer os exercícios, tá? Tem bastante exercício pra ser feito aí. E, e uma coisa que é interessante, a gente vai mostrar uma prova, que tá, provavelmente, vai ser o livro do Bolobas, do Bolobas. Mas, lá ele tem duas provas, tá? E tem duas provas também no Distant. Então, a gente tem quatro provas distintas. E, eu, eu deixaria como sugestão, você dar uma lida nessas quatro provas distintas, tá bom? São provas, uma é por indução, outra é por contradição, ou por construção, uma é por contradição, por mínimo. Então, tem várias técnicas distintas, e são provas bastante interessantes, tá bom? E, no próximo vídeo, a gente vai provar esse teorema de Lange, fazendo essas relações aí, tá bom? Então, por hoje, é só. E, espero que tenha ficado claro pra todo mundo. Então, na próxima, espero que amanhã, eu já coloque a prova auditoriamente de mês, se não no máximo, na segunda-feira, eu faço isso, tá bom? Tchau, tchau, valeu, faço exercício, lembre de várias atividades que vocês têm no Moodle pra ser feito. Então, tchau, tchau, beijo, beijo, se liga, se inscreve no canal, clica no sininho, na brincadeira da parte, tchau.